Yolanda completara 79 anos na última terça-feira e estava decidida a encontrar Frederico. A história dos dois ocorrerá 35 anos atrás. Na ocasião, Yolanda era uma jovem viúva, mãe de duas meninas, e desistiu da paixão pelo compromisso da maternidade. Não que ela fosse afeita essa coisa de mãe, mas naquela alma morava a culpa e a moralidade imposta a qualquer mulher desse planeta. Ela já tinha o endereço dele, porque há coisas de 10 anos atrás quase bateu na porta de Frederico de surpresa e o carregou junto a ela. Não que lhe havia faltado coragem na época, até porque coragem é um atributo feminino. É que ainda havia um pouco daquela moralidade e o medo que ela trazia da sua infância. Mas naquele dia era diferente. Ela havia aprendido que na vida tudo que se deseja profundamente pode ser ser um dia. Basta querer de verdade. Então ela tomou um banho demorado, passou batom, se perfumou e procurou um brinco que tinha usado no primeiro encontro entre os dois. Só que ela olhou nas gavetas, olhou na sua caixinha, procurou pela casa inteira e não encontrou. Como pode? Outro dia estava aqui, disse ela. Acabou substituindo por um outro que tinha ganhado no aniversário de 76 anos. Abriu o celular, chamou o carro no aplicativo e seguiu. Ele morava numa casa. Ela tocou a campainha e sem surpresa ou mistério algum apareceu um senhor perguntando se poderia ajudar. Então ela, ofegante, perguntou quase afirmando. Frederico, sou eu, Yolanda. Aquele homem apertou os olhos e depois de uns 10 segundos a reconheceu. Ele a convidou para um café, ele apresentou a esposa, engrenou falando da sua vida, mostrou fotos dos netos, cachorro. E ela muda sem falar nada. Não deu uma palavra. De repente ela olhou os olhos dele. Ela lembrava bem daqueles olhos. Eram olhos inquietos, tristes, cheios de sonhos. Mas para sua surpresa, ela não encontrou os olhos. No lugar daqueles olhos haviam outros olhos. Eram agora olhos de uma alegria vazia e tola. Olhos sem mistérios. E de repente ela vistou nas mãos de Frederico uma caneca de um time de futebol. Olhou novamente para o rosto dele. Olhou a mulher de lado sorrindo. Com seus cabelos de boneca. Então ela se perguntou. Onde eu estou? Quem é esse homem? Porque ela estava vendo um homem que teve a alma totalmente cracomida ali na frente dela. Um homem morto. Em pé apenas pelas obrigações e afazeres. Um homem sem amor. Olhou para aquela mulher ao lado. E o sorriso mecânico ainda estava lá. No mesmo lugar. Que porra essa mulher está fazendo na mesa com a gente? Que merda é essa de neto? O que eu quero saber de cachorro? Foi então que ela deu um suspiro e pediu licença. Disse que tinha que ir. Ali não tinha a pessoa que ela pretendia encontrar. Simplesmente não havia a pessoa pelo qual ela esperava por 35 anos. Frederico questionou sua pouca estadia. Mas a deixou ir. Como feita há 35 anos. Naquela ocasião por medo. Nessa por apatia. Ela estendeu o braço. Tomou um táxi. Como fazia quando jovem. Talvez na esperança de voltar no tempo. E disse ao motorista. Me leve para a praia. O motorista perguntou para que praia. Ela respondeu qualquer uma. Ele a olhou com estranheza. E resolveu atender o pedido. Mesmo achando que ela não estava muito bem. Então ela desceu do carro. Caminhou até a areia. E decidiu sentar. Para ver o tempo passar. Só para ver o tempo passar. E o tempo passou. O tempo. Passou.